As mudanças na legislação municipal para possibilitar a instalação de equipamentos necessários na implementação da tecnologia 5G em Rio Preto foi tema de uma audiência pública na Câmara hoje. A Melissa Alcântara vai aparecer aqui, já está aqui ao vivo, ela acompanhou essa reunião e tem os detalhes pra gente. Oi, Mel. Oi, Rodolfo. Olha, o objetivo dessa reunião foi tirar as dúvidas aí dos vereadores pra que eles possam colocar, então, o projeto em discussão. E o responsável por essa explicação foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz de Souza, que vai trazer pra gente também alguns pontos importantes. Uma das situações é com relação às antenas, não é? A gente imagina aquelas grandes antenas e não é o caso com relação ao 5G. Como é que vai funcionar? Qual vai ser o impacto visual com essa situação? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. A adequação da lei de antenas, ela visa exatamente fazer adequação à necessidade do 5G. Então, por exemplo, hoje você não precisa de antenas de grande porte, como a gente está acostumado a ver nas cidades. Então, hoje, a implantação dessas antenas de grande porte vai ser muito menor, porque Rio Preto tem uma cobertura muito boa do sinal 4G que pode ser adequada ao 5G. O que a gente está discutindo hoje é o que a gente chama de pequeno porte, que são mais ou menos no tamanho de uma caixa de sapato. Então, a prefeitura, junto à Câmara Municipal, está regulamentando essa legislação para que a gente precisa dividir essas antenas desse tamanho? Justamente para melhorar a qualidade do sinal, a distribuição do sinal no município de São José Rio Preto. Então, essas antenas ocupando esses espaços, como por exemplo, os semáforos, caixas d'água e outros espaços e equipamentos públicos, vai melhorar a qualidade desse sinal e a repetição desse sinal, quer dizer, atingindo a população de uma maneira muito mais efetiva. Essas antenas, então, elas usam o próprio imobiliário urbano? Exatamente. Para você não ter um impacto visual muito grande, quando se fala em antenas, hoje essa tecnologia usa muito pouco esses espaços, essas grandes antenas. Então, hoje, o número do sinal para a repetição do sinal, exige pequenas antenas. É isso que a gente está adequando na legislação municipal. Além do que, se for necessário, as antenas de grande porte, existe a legislação já prevendo isso, para melhorar o sinal, que vai seguir as regras do município com desrespeito ao zoneamento, uso e ocupação do solo. E sem essa legislação, as operadoras não instalam as antenas e aí a cidade não tem essa cobertura. Como é que funciona? Exatamente isso. Porque para ter uma segurança jurídica para a instalação do sinal, para a implementação do sinal, você precisa ter essa possibilidade da instalação, a liberdade para poder instalar as antenas de pequeno porte, que são essas pequenas antenas. Isso as operadoras fazem por uma regulamentação da própria Anatel, que trata desse assunto, e que vai fiscalizar não só a questão da instalação, mas a qualidade do sinal. Então, as operadoras têm metas a serem cumpridas e para a implementação do 5G, para trazer o sinal do 5G, ela precisa dessa realização municipal adequada, porque o município é que tem essa competência para falar de uso e ocupação do espaço do solo. E o que vai mudar aqui em Rio Preto com a chegada do 5G? A gente já vê em algumas capitais e algumas cidades que tem uma implementação, uma mudança, principalmente no investimento, que vai ser necessário ser feito para a implementação, que já é uma geração de emprego, além do que da possibilidade de novos negócios na área de tecnologia. Então, a gente tem aqui o parque tecnológico, já está se preparando para receber esses investimentos, essas novas empresas, o que vai trazer uma possibilidade de novos negócios. E a população, certamente, vai se beneficiar, porque os serviços públicos vão ficar, os serviços ligados à tecnologia vão ser muito mais efetivos, muito mais rápidos. Então, a intenção nossa é de trazer essa possibilidade de investimento, mas também com uma contraprestação para a população de forma geral, que vai poder utilizar com mais efetividade. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Rodolfo, voltamos com você. E aí Obrigado.